Você não vai passar com a arma apontada na cara, você tem certeza, você não ama a sua vida então. Não, eu amo minha vida, tio. Tá tendo algum problema aí? Eu sei que você não vai atirar, não te fiz nada. Tá oferecendo risco pra todo mundo aqui. O único que tá oferecendo risco aqui é você com essa arma apontada. Calma, 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 calma. O que tá acontecendo? Fica os dois parados aí, os dois parados aí. Vai lá pra parede, vai lá. Certo, mas só que o único que oferecendo risco aqui é você com essa arma apontada. Minha arma tá guardada. E eu vou dar um tiro na sua cara se você não passar essa arma aí. Vai. Tá certo. Ô irmão, ô irmão do chapéu, dá um papo. Você tá na propriedade privada, irmão. Aceita os termos ou sai da do local aqui, pelo favor. Aceita passar a arma aí ou se não você vai ter que se retirar do local. Depois eu te devolvo lá. Lá fora da fazenda eu te devolvo. Então posso ir embora, então? Mas aqui dentro, aqui dentro. Então vai, então vai embora. Deixa ele embora, pode ir. Vai lá. Não tenta a sorte, não. Fica parado aí. Vai lá. Fica lá no lado do seu amigo lá. Tem três seguranças armadas aqui, hein. Se você vir aqui, você já sabe, né? Tá bom, tá bom. Relaxa. Fica tranquilo. Não, melhor não se tromba. Ainda ameaça, Paulo. Tem uma cara de uma pora dessa. Ô, Rafa, deixa eu bater um papo com você ali rapidão. Cadê o índio? Cadê o índio? Calma aí, irmão. Calma aí. Não sei onde é que o índio foi agora. Fica os dois aí. E aqui, como é que ele vai fazer com esses caras aí, mano? E eu não sei como é que ele sabe meu nome, né? Não sei como ele sabe, meu nome. É, mas aquele cara tá meio estranho, mano. Ei, como é que... O que a gente vai fazer com esses dois caras aqui? O que vocês queriam aqui dentro aqui da fazenda? Fala aí. Vocês não vêm aqui pra fazer boa coisa, não. Vocês estão mascarados aí. E a gente sabe. Ah, e alguém que te chamou pra vir algum palhaço aqui na minha fazenda? Calma aí, que eu vou passar o rádio ali, seu Tonho. Calma aí, eu vou passar o rádio ali. Tranquilo, tranquilo. Fica os dois aí quietinho, né? Se foda. Se eu for aí, eu vou apertar mais, mano. Fica quieto aí. A parada é a seguinte. O negócio é que aquele cara que saiu de moto aqui... Ele pode querer voltar também. Tem que ficar esperto, mano. Eu não sei quem é aquele cara. Deixa eu mandar esses caras tudo voltar. Agora tá fechada a fazenda. A fazenda tá fechada, irmão. Volta depois aí. Daqui uma meia hora. Demorou? Tá tendo uns probleminha aí. Pra segurança de todos. Que Deus está ali, né? Tem que fechar. Aí, vai abrir o papo logo, não? O que vocês estavam querendo fazer, mano? Adianta logo, tio. O que vocês iam fazer aqui? Vou pegar leitinho aqui. Vou pegar leitinho. Você tem registro aqui? Vou pegar leite. Exatamente. Aí você tá ali caído porque seu amigo te deu uma coronhada, idiota. E o outro saiu correndo aí quando a gente mandou parar. E por que você saiu correndo quando a gente mandou parar, irmão? Porque eu achava que era bandido querendo assaltar. Ah, é bandido, né? Pode crer, era bandido. É porque a gente veio aqui de manhã. Chegou uns caras aí assaltando todo mundo. Entendi, entendi. Tranquilo. Isso aí você explica pra polícia lá depois, mano. Cadê agora, mano? Cadê o índio, essa porra desse índio? Sumiu o índio. Como é que eu tô precisando, velho? Preciso nem falar que a comunicação de vocês tá cortada, né, irmão? Vocês tão algemado, como é que vocês vão falar com alguém, tá ligado? Não, tem problema, mas é lá o algemado, velho. Exatamente. Então a polícia não precisa nem de falar isso, mano. Samu foi embora. Não é bandido, não. Com arma e sem bala, não é bandido, não. Quem é esse cara que chegou aí, tio? Quem é esses manos aí, mano? Ó, Tonhão, esses caras aí são de CV, mano. Ficou esperto. Sim, sim, deixa aí, eu tô vendo aqui. Quem é essa por aí? Essa por aí é blindada. Sim, é blindada. Não sei quem é esses caras não, mano. Eu peguei o celular de um dos palhaços aí, eu não sei quem que mandou o QTH, né? Foda esses caras andando aí, velho. E aí? Não tem PM, mano. Não tem PM agora. Aí é foda, né, mano? Eu tentei mandar pra PF também, só que ele só tem um PF na cidade e ele não pode vir sozinho. Puta que pariu, então o que vamos fazer? Soltar esses caras aí? Ou então levar eles pra algum lugar, né? Porra, é foda, mano. Bota a izinha do carro lá, cheguei. Vem. Fala. Vem, 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 vem. Foda aqueles caras andando aqui, mano. O que eu vou fazer? Eu não tenho o que fazer, mano. Ô, Tonhão, segura aí, segura aí. Vou chamar o exército aqui. Segura aí, o exército tá trabalhando. Não, precisa não. Precisa não. Ô, Tonhão, Tonhão. O exército tá trabalhando, pô. Quer que eu chame aí? O exército tá aqui, pode chamar, pode chamar, se o exército estiver trabalhando. Não, esses caras já estão há um tempo fazendo mudança, deve chamar o exército aqui. Não, chama aí, chama, porque tem uns caras andando aqui. Ô, vou chegar a segurança aqui. Vamos resolver aqui, pô. Resolver nada, fica aqui, parado aqui. Não quero dinheiro não. Como é que eu faço o partido do caralho aqui pra... Leva eles pra dentro da casa lá, é mais seguro. Por enquanto. Vem cá, vem os dois aí, vem. Não, não quero entrar, não quero entrar em casa não, tá? Não, você não tem querer não, rapaz. Você não tem querer não, rapaz. Você não tem querer nada não. Cala a boca. Você é de pobre, cara. Tem que levar os caras pra dentro da casa aqui, que tem aqueles caras rodeando aqui, mano. Não adianta pegar a 12, tá ligado? Aquele carro é blindado, mano. O que que eu vou fazer? Vem pra cá, rapaz. Ô, ô, ô. Vem pra cá. Vem, vem aqui, vem aqui, vem logo. Entra aí, irmão. Entra o outro também. Eu não consigo tocar o interfone com a mão amarrada. Não, só não consigo tocar o interfone. O cara já tá tocando pra você já. Abri a porta aqui, vem. Aê. Tenta a sorte não, vem cá. Pode, pode vir, Samu. Pode vir. Fica aqui no canto aqui, vocês dois aqui. Fica aí, não mexe nada não, hein. Vai ficar quieto, irmão. Ficar quieto, nem andar, não. Por causa de pobre, porra. Amor, aí, ó, o seu Tonhão. Ele tá ajudando a gente. Sim, 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 sim. Fica quieto. Fica quieto. Casa bonita, hein, seu Tonhão. Fica lá no canto logo, velho. Fica os dois quietos lá. Fica os dois quietos lá no canto. Pode vir. Vai. Vai, vai ter que dar uma coronhada mesmo? O problema é seu. Vai pro canto lá logo. Tá com fome, pera aí. Não, pera aí. Relaxa, relaxa. Tá com fome? Vem cá, vem caçada. Onde for? Tá com fome aí? Fica na cozinha, rapidão. Tá com fome na sua boquinha aqui, ó. O exército tá aí mesmo, ou Rafa? Se chegou a ver se o exército tá patrulhando? Lá no X-Cord, eles estavam lá no... Na chamada do X-Cord. Tô dando na sua boquinha aqui. Vem cá que eu vou estar dando na sua boquinha. Pode comer aí. Vem cá, vem cá. Vou dar na sua boquinha aí. Come aí. Claro que tem como, mano. Só comer aí, cidadão. Não, nem tá avisado. Claro que tem, cidadão. É só você comer, pô. Colabora aí. Fica parado, porra. Mandei um radinho pro EB aqui. Vai vir todo mundo do EB aí. Demorou, demorou. Aí, eu vou dar um aviso pra vocês dois agora. Se andar, vai tomar coronhada. Já fica avisado, hein. Vou falar mais nada não. Agora eu tenho que esperar, mano. Vou ficar dentro da casa aqui. Vai ficar mais seguro, tá? Dois caras tão de blindadão ali, mano. O foda é aqueles caras de blindadão, tá ligado, velho? Passou aí. O que a gente vai fazer? Não tem o que fazer, né, mano? Não, vai vir o EB, vai vir o EB, vai vir o EB blindado, vai vir tudo aí. Vai vir sim, mano. Vai vir sim, vai sim. Vou até pegar a minha dose aqui pra ficar tranquilo. Calma aí. Eu vou, eu vou. Eu tô tendo chamada aqui, rapaziada. Tem que sair. Quando é que a saída aqui for? Aí, é aí mesmo. Onde você veio? É ali, ó. Porra, onde que a saída? Você é bandido e ele também é. Eu não conheço aquele cara da van, velho. Esse cara aí pegou a arma pra tentar colocar medo em mim. Acho que é o Samu, acho que é o Samu. O ruim que o exército tava em operação em outra cidade, aí eles tão vindo pra cá. Ah, entendi, entendi. Então o que, rapaz? Fala aí. Fala de novo. É o que? Ficou falando o seguinte. De vermelho, de vermelho. Vem pra cá, de vermelho. Fica aqui nesse canto e você fica parado aí onde você tá mesmo. Vai lá. Fica de vermelho, irmão. Você tá de vermelho? Você tá achando que tem algum palhaço aqui? Caralho. Vem pra cá, vermelho. Fica aqui. Tem dois palhaços aqui. Acho que tem algum palhaço ali. Nós mandando o cara ficar. Não fica, eu tomava um. Merda. Ela tem que esperar o exército chegar aí, mano. Eles tão vindo, né? Vocês vão rodar aqui, sabe por quê? Porque vocês chamaram o cara da van aí, ó. Por isso vocês vão rodar. Senão já tá vindo embora já. Ué? Eu não chamei ninguém da van, cara. Vocês querem ter apoio? Vocês vão ver o que é apoio, então. Entendeu? Eu não chamei ninguém, cara. Vocês querem olhar o histórico do meu celular no meu WhatsApp? Vocês querem olhar? Ah, não vou olhar nada, não. Fica lá no canto, mandou alguém você sair de lá. Vocês nem tem prova. Vocês nem tem prova. Vai pra lá pro canto e fica quieto, irmão. Ah, você é um merda. Rapaz, não vou fazer o que você tá querendo, não. Você tá ligado porque você quer que eu te dou uma coronhada e você cair, né? Você vai ficar aí, você vai ficar muito tempo preso, seu trouxa. Ah, você é um otário? Você é um merda. Você vai crescer. Não. Tem aquele Samu no taquinho, mano. Tem uma moto rodando aí, ó. Vão ter que chamar o Samu, né? Pra aquele bosta que caiu ali. Pode chamar, pode chamar. Aí, irmão. Você vai continuar com essa palhaçada? Você tá vendo que tem uma pessoa com uma doze na mão de pistola? Você vai ficar igual um palhaço ainda? Não posso assobiar mais porque eu tô nervoso. Quando eu assobi, eu tô nervoso. Porque tá demorando. Tô aqui, parou. Olha o RP dos caras, mano. Meu Deus do céu, velho. Ah, por que que não sou a de mim aqui? Senão a gente ia dar um ban nesse cara na hora já, mano. O que que é, irmão? Vamos conversar que nem homem. Você tem que virar um primeiro, porra. Vai pro aquele canto lá, caralho. Já mandei você ir pra lá? Vamos retorver tudo na paz. Porra de paz, você tá na minha fazenda com arma ainda, que é paz, porra. Eu tô com arma? Eu acho que não tá. Tirei de você. Tirei uma pistola e sem bala. Ué, eu tô com arma. Oxe. Não, tá não. Tava, tava com arma. Uma vaca só. Tava com arma. Eu tenho uma vaca pra matar boi. E pra arrancar chifre, né? Inclusive, você tá meio grande. Tem alguém mozinando de caminhão, né? É, pois é. Porque parece que vocês é surdo. Não entende as coisas direito, né? Fica fazendo... Eu não sou amigo daqueles caras, velho. Parece que o helicóptero chegou aqui, mano. Esse helicóptero é do EB. Vou esperar eles sinalizar aqui pra mim que a gente pode sair. Demorou. Estão verificando lá fora. Ué. Vai pra aí, irmão. Vai pra aí, irmão. Vai pra aí, irmão. Tá ali no canto ali, o cidadão ali. Cadê? Aqui. Onde? Eu não consigo ver, irmão. Aqui no canto, irmão. Ah, tô vendo o braço dele. Meu Deus, como você caiu na cozinha. Ó, de vermelho. Vai pro canto lá, ó. A gente já falou pra você ficar no canto, né? Ele escorregou? Isso aí escorregou, eu vou botar a cabeça na pia aí. Corregou nada, não. O seu Tonhão deu uma coronhada na cabeça dele. Cara, vem você provar o que você tá falando, irmão. Então fica na tua lá naquele cantinho, vai. Ele deu uma coronhada na cabeça dele. O seu Tonhão, já disseram que a gente pode... Pode sair já, tá tranquilo. Pode sair? Tem como levar esses dois caras, eles? Já passaram aqui no ladinho que podem sair, a gente pode. Vem, vem. Se tiver mais algum problema aí, não hesita em chamar. Ah, tranquilo. Vem os dois. O exército já verificou. Tá tudo de boa, a gente pode sair. Segura, você vai ficar com o viado. Fica quietinho aí, irmão. Tô quietinho, eu falei nada. É isso aí, mantenha essa porra aí, dessa boca fechada. Olha o seu Tonhão, olha o seu Tonhão. Tudo certo aí? Tudo certo, só tem esses dois cidadãos aqui algemados, que é pra levar lá pra delegacia. Os dois entraram aqui na minha fazenda armado. E como não parou, como os dois não parou de correr, um foi alvejado. Beleza, beleza, tá certinho. Tá certinho vocês, certinho. Estamos mesmo. Chega aqui. Tá dando merda com dois caras ali. Provar que você tá armado? Se eu peguei a arma do senhor, como é que eu vou provar o seu animal? Vou até passar a arma pro coisa aqui. Cadê a arma? Deixa eu passar a arma pro senhor aqui. Cala a boca aí. A arma do de vermelho. Se você achar uma coisa ruim, tu vai lá e denuncia na... Ele é do Teru. Ele denuncia lá na cortegedoria lá. Isso aqui é a arma do cara de vermelho ali. Invadiram o local, mandaram parar. Quem que é o senhor aí? Cala a boca, irmão. Perguntou pra mim. Eu mandei parar, não pararam. Um foi alvejado, o outro já estava no chão. Agora o motivo, eu não sei por que ele tava no chão. Provavelmente o amigo dele deu uma coronhada nele aí, eu não sei. Vem pra cá, rapaz. Chega aqui. Aí eu tô confundindo. Aí esse cara tava com essa arma aí. O suspeito passando na frente da fazenda. Tá, tá mirando com a cabeça velha. Porra, não tá seguro aqui ainda não, hein, mano. Ô, o senhor tá aí, ó. Ô, rapaziada, vocês aí, vocês podiam dar uma licencinha, mano. Tá dando algum probleminha aqui, vocês podem ter problema depois, ó. Depois vocês voltam aí. Tá ok, tamo embora então. Tamo embora. Tamo embora. Daí depois, pra depois pagar o leite. É com o senhor? Depois, depois vocês voltam aí, mano. Beleza, tranquilo. Valeu, valeu. Sei não, mano. Tem um L também do exército andando aí. Calma aí. Aí também. Fazenda tá fechada, irmão. Volta depois. Acabaram de entrar aqui, mano. Com carrinho igual aquele lá, mano. Falando que quem ficasse aqui ia dar problema. Os caras tudo de máscara e roupa vermelha, mano. Ah, quer ver eles entrar aí agora aí, ó. Vai ver todos, tá aqui. Pô, deixa eu falar pra você. De manhã, aqui tava um roubo do caramba, mano. Tava lá catando leitinho lá. Que eu paguei. Se é que você não tá lembrado de mim, que eu tomei um só. Tá tentando fugir? Fica do lado do seu amigo ali, tio. Eu só quero saber do tipo que eu vou pegar aqui. Irmão, irmão. Dá meia volta aí, irmão. Dá meia volta pra dentro, tá fechado. Tô de férias de fora. É o seguinte, mano. Depois a gente resolve. Depois a gente resolve. Quem chamou o taxi aí, mano? Volta uma hora mais tarde, porque agora tá complicado. Te chamou o taxi, irmão? Tá bom, então. Chamei, não. Chamei, não. Ninguém chamou o taxi não, irmão. Aproveita o taxi aí, ó. É, mano. Os caras tão fazendo uma coisa aqui. Vocês conseguem levar os três aí? Esse aqui eu não sei por que que tá algemado, mas os outros dois ali? Tava com a pistola. Entra não, pô. Da pistola é esse aqui, ó. Não dá problema pra você. Esse aqui tava com a pistola. Só tava junto com ele, não é? O de vermelho tava de pistola. E esse aqui tem que ver com segurança. Cadê ele? Deixa eu ver se ele também tava. Aquele cara ali também tava de pistola? Aquele cara que correu aquela hora lá, que a gente pegou ele? Ali, ó. O EB chegou e abordou ele. Ele tava de pistola aqui, né? Não, esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Tava de pistola, sim. Esse aqui tava de pistola também? Esse aqui que você pegou lá primeiro? Não, esse daqui eu peguei. Eu peguei. Eu peguei a arma dele aqui, ó. Ah, então. Os dois estavam armados. Os dois estavam armados. Eu passei pro... Pra esse cidadão aqui, ó. A arma do de vermelho. Pra quem que eu passo? Pode passar pro Steve, velho. Vou passar pro senhor aqui, então. É, irmão. O Pagoi tá louco, hein, mano. Tem que ir lá naquela Colômbia logo, mano. Eu tô... Sou obrigado naquela Colômbia. Senão os caras não vão parar de encher o saco aqui, mano. Puta que pariu. Bora, Jô. Desça o carro, desça o carro, bora, bora. Desça o carro, desça o carro, desça o carro, bora, bora. Tá porra. Tá porra. Bora, desça o carro, bora, bora. Bora, caralho. Isso aí, ó. Parabéns aí pro E.B. aí da cidade. Tô certinho. Abordando todo mundo sem motivo. Sem motivo? Você é idiota, irmão? Ou você tá cego? Ué, você é retardado. Pô, você tá com viseira no olho, caralho? É isso aí, é isso aí. Tô certinho. Ô, mano, porra. Prótio, vai, desce essa porra. Tem tentativa de resgato aqui. O cara acha ruim do exército chegar abordando todo mundo. Pelo amor de Deus, né? Vai descer por bem, vai descer por bem. Lembra que você quer propriedade privada, irmão. Pode fazer o que ele quiser aqui. Eu tô autorizando. Tô tentativa de resgato. Eu quero ver o negócio do leite. Cara, teve a vencer aqui. Positivo, depois você vê aí rapidinho. Só botar. Malu, vem me revista. Vê que eu não tenho nada e ainda me deixa eu chegar. Eu só quero um negócio aí. O que que deu com o teu amigo? Tá bom, você eu não sei o que aconteceu com você. Mas fica parado aí, mano. O cara te algemou, fica parado aí. Depois você vê o que que é. Ô, o carro ali do exército ali atrás. Eita porra. Quem que deu com essa porra aí, mano? Caralho, explodiu alguma coisa ali, velho. Tô deletando os arquivos. Beleza, tá na mão lá, tá na mão lá já. Caralho, explodiu alguma coisa ali. Acho que tem gente lá atrás, hein. Acho que tem gente lá atrás, hein. Tá liberado, cidadão. Ah, escuta aí, senhor. Caralho, explodiram o L ali, mano. Ó, filha da puta. Passou, passou, passou lá. Ô, irmão. Tem gente aí. Eu quero... O negócio do leite aí. Não, agora não. Tá fechada a fazenda, irmão. Depois volta aí. Ô, o cara explodiu o L, mano. Eu acho que alguém fez alguma coisa com o helicóptero. Poxa, irmão. Não tô entendendo nada, cara. Do nada. Eu acho que alguém fez alguma coisa com o helicóptero seus aí. Ô, senhor. Deixa eu falar aqui, ó. Tá vendo esse daqui? Esse dali, ó. Ele é meu amigo. Ele veio aqui só pra ver o negócio do leite também. Não necessita disso, não, senhor. Eu tô com fome, senhor. Calma aí. E eu com sede, senhor. Veio eu, ele e mais ele aqui, ó. Pra nós pegar leite aqui. Não necessita os senhores apontar a arma pra nós. Tá fechada aqui agora. Tá fechada aqui agora. Volta outra hora aí, por gentileza. Os senhores podem estar se retirando aqui do local. O que aconteceu aqui? Certo. Teve uma invasão aqui e uma tentativa de resgate dos indivíduos aí. Por isso que o exército tá aqui. Certo, vai aqui. Que tentativa de... Leite. Mas volta daqui uns 10 minutos aí, mais ou menos. Pode ser? Certo. Valeu, valeu por entender. Vamos ver, né? Valeu, valeu. Acho que a gente tá há muito tempo aqui já, hein, mano. Vai levar esses caras logo. Vai, ó, aqui. Ô, segurança, segurança. Diz aí. Ele aqui, ele é meu amigo. Ele veio pra pegar leite também, ó. Tipo, pedi pra pagar pra pegar leite. Quando o exército chegou aí, parece que ele tava armado, né? Parece que ele tava armado. Eu já não sei. Tem que ver com o exército aí. Vamos logo, meu. Tem que tá vendo, porque eu acho que ele não tava armado não, senhor. Não, a gente vai tá vendo direitinho aí. A gente, qualquer coisa, não libera ele. Valeu aí, galera. Valeu. Valeu. Ô, senhor, sai de cima aí do negócio, por favor. Ó, vem aqui pra baixo. Obrigado. Bora logo, meu. Eu queria saber como é que eles explodiram aquele helicóptero lá. Você vai ter todo o tempo do mundo. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Tá liberado aí. Pode ir. Prosseguir sua vida. Ainda bem, né? Eu acho que foi ele que me ameaçou aquela hora, meu senhor Antônio. Ele te ameaçou? Aonde? Você lembra a moto? Aquela moto que ele pegou aqui? Eu acho que era ele. Será que era ele? Eu não tô lembrando muito bem. O que é ver, mano? Tem que levar esses caras daqui logo, mano. Cadê o soldado, o senhor aí que eu passei a arma? Ô, senhor, eu passei a arma pro senhor aí já? Acho que eu passei só a munição. A lenda tá fechada agora, irmão. Volta depois aí. Tá bom, brigadão aí. Pode carol. Obrigadão aí. Obrigadão aí pelo apoio. É, esse que inteiro. Qualquer que é. Ó, você tem arma. Esse... Ó, meus companheiros, esse aqui tá armado, né? Esse aí tá armado. Os dois. Os dois estavam armados. Esse aqui, pelo que eu conferi, não tem porte de arma. Esse aqui é, mas eu gostaria que vocês conferissem de volta. Depois a gente confirma. Vamos levar ele lá pra base, a gente pega e já vê tudo. E depois já vai se encaminhado, caso tenha alguma coisa. Vem aqui, cidadão. Vocês dois podem acompanhar aqui pro insert. Vocês poderiam estar entrando ali, ó. Pronto, pronto. Abasiado. Aí sim, ficou grande, hein? Ô, passou um carro lá atrás lá, hein? Passou um carro lá atrás, lá, hein? Passou um carro lá atrás, lá, hein? Lá no fundo, lá no fundo, lá no fundo, lá no fundo. Carro grande, carro grande. Passou aí pro fundo aí, eu ir pro fundo. Onde que esses caras desceram, mano? Ó, os caras desceram pela montanha, não sei como, mas desceram. Um carro grande. Tá, porra, esse L aí, hein? Carai, meteram o pipoca no L, mano. Tá difícil a fazenda, hein? Carai, tem que ir lá resolver logo esses caras, mano. Não tem como, não. Fica com essa bagunça aqui, não, velho. É, ô, sim, velho. O cara faça por onde, mano? Não sei por onde o cara fugiu, não, mano. A gente vai estar encaminhando os indivíduos para o cartel lá. A gente peça desculpas aí pelo incômodo. A gente vai estar encaminhando os dois ali, certo? Tranquilo, tranquilo. Muito obrigado, ó. Só toma cuidado aí que tem uma vã blindada passando ali, ó. Exatamente. É isso que é difícil, mano. Mas já saiu. A gente não vai estar encaminhando eles aí pra base? Vai estar sendo resolvido? Qualquer coisa, você já manda uma mensagem de que a gente vai correr pra cá, certo? Tranquilo, tranquilo. Muito obrigado aí, mano. Ó, vão ali passando. Ó, passaram de novo lá. O pessoal do exército já foi, mano. Eles vão embora. Hum, que top. Ele fica na rua, lá na paragem de fora. É, guys. É isso aí. Eu não tenho o que fazer, mano. É só o exército pra cuidar. Agora eu vou ter que ir lá naquele local lá. Resolver isso com os caras, velho. Aí é foda. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha. Valeu, falou. E até o próximo vídeo, mano. Fui. Tchau. 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 Tchau.